Olha só o tamanho dessas orquídeas, só aqui nesse vaso tem umas três plantas super enraizadas elas estão tão grandes que eu preciso deitar na bancada, olha só que lindo esse enraizamento são plantas que eu separei para você, vem comigo para esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar meus amigos, gente linda da minha vida, nós chegamos aos 400 mil inscritos aqui no canal Marcos Vinor Orquídeas que são vocês que me acompanham diariamente com vídeos aqui sobre dicas de cultivo de orquídeas essas maravilhosas plantas que eu tanto amo e tenho certeza que você que está aqui também ama e com isso vem a nossa comemoração, olha só, eu separei 45 catleias adultas totalmente identificadas com seus cruzamentos e prontas para floração no vídeo anterior aqui no canal eu fiz um agradecimento a você que está aqui comigo no qual eu sou muito grato por essa bênção de Deus na minha vida e nesse vídeo vem a nossa comemoração, teremos sorteio e eu quero mostrar tudo isso aqui para você que vai ter a possibilidade de ganhar calma porque tem muita informação nesse vídeo e eu tenho certeza que você não está com pressa afinal estamos aqui em mais um vídeo que também é didático para você aprender e eu quero te mostrar essas plantas, lógico, são 3 kits, cada kit tem 15 plantas é uma coleção completa de muitas flores que virão e agora eu vou te mostrar um kit inteirinho desse para você ver como que essas plantas estão maravilhosas muita atenção porque agora eu vou te mostrar planta por planta desse nosso kit maravilhoso são 3 kits, cada um deles tem 15 orquídeas então são 3 kits iguais que totalizam 45 orquídeas serão 3 ganhadores, 1 em cada cartela da sorte que eu vou fazer e já vou te contar como que isso vai acontecer mas primeiro vamos às plantas porque é o que interessa a primeira que eu vou te mostrar é a King of Taiwan olha só essa planta daqui nesse vaso tem umas 3 plantas quem ganhar vai ter que dividir olha que incrível é esse vegetal totalmente pigmentado olha a cor dessas folhas e isso daqui não é doença se você tem na sua coleção e na sua casa uma orquídea que tem as folhas muito pigmentadas saiba que isso representa a coloração das flores que desde já se mostra no vegetal então plantas albas por exemplo são sempre verdinhas as albécens também as de mais cor, aquelas pintalgadas sempre terão muita pigmentação e isso daqui está maravilhoso esse enraizamento então é o que eu amo mostrada ela nós vamos aqui para algo que eu gosto bastante também que olha só que incrível é essa Drumbed Triumph eu sou apaixonado pela essa Havaian Drumbed olha como que ela começa o broto dela com muita pigmentação o vegetal chega a ser escuro e a floração dessa planta é roxa, roxa, roxa de doer os olhos tenho, amo, é muito perfumada planta adulta pronta para florescer já tem espata seca em uma frente e tem outra aqui terminando brotação isso aqui é planta para você receber na sua casa e já ver floração já já não é para ficar esperando meses e meses até crescer não temos aqui Catleia Dolosa cruzada com a Catleia Intermédia resultados de plantas de pequeno porte e flor muito grande, muito mimosa eu gosto bastante aqui ao lado eu mostro para você olha como que está grande chega que nem cabe no vaso direito essa é a Rose Whisper pensa numa Catleia com a flor grandona muito rosa e muito perfumada eu tenho um arranjo aqui com quatro delas que eu coloquei juntas num cachepô bem grande enraizou lindamente já mostrei várias vezes floridas em vídeo olha o tamanho dessa folha muito pigmentada também muito bonito de se ver e nem precisa falar né a qualidade você está vendo um vegetal que agrada bastante totalmente adulta e já prontinha para floração olha a Festival For Queen que é uma planta de coloração não vou dizer que seja laranja mas é um salmão bem escuro muito bonita mesmo já floresceu várias vezes é planta adulta e está aqui olha com broto novo espata já vem floração olha o vigor vegetativo dessa Catleia aqui eu estou assim apaixonado por esse kit que eu montei estamos agora falando da Chunier quem é que não gosta de uma orquídea amarela floração linda totalmente adulta já tem espata seca mais uma frente de brotação que já é adulta também aqui esse enraizamento é para deixar a gente feliz né assim estou mostrando porque vale a pena exemplificar bastante cada uma delas estou aqui agora com a George King a George King tem uma coloração laranja claro meio que rosada é muito bonita muito 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 perfumada eu tenho assim umas 30 George King espalhadas em vários arranjos sempre coloco à disposição no meu site de vendas www.marcojuniororquides.com.br mostro muito no meu Instagram marcojuniororquides no meu Facebook assim amo está aqui também adulta com a sua espata de floração já vindo planta que daqui a pouco vai estar florida aqui a Chialin não pode faltar uma coleção uma orquídea uma catlé com floração avermelhada a coloração da Chialin não é vermelha e não é roxo é uma mistura das duas que forma uma coloração muito bonita flor grande perfumada também esse daqui é um kit de perfume porque tem muito cheiro em todas elas olha só que lindo que está essa brotação nova maravilhosa aqui ao meu lado nós temos também identificada aqui a Goldenzele Taida também uma floração amarela com labelo mais laranja esse labelo mais laranja pessoalmente assim vendo a floração eu vejo uma cor de um laranja quase vermelho é muito bonito flor grande também isso aqui é para você ver floração três, quatro vezes no ano híbridos de catléia florescem muito crescem demais e são sempre aquelas plantas que enchem vaso formam toceira você pode ver pelo que eu já mostrei aqui num vasinho desse tamanho já formou uma toceira suplicando para ser dividido para ser replantado para encher mais um arranjo então está mostrada a Goldenzele aqui a Linda Fisk é maravilhosa é uma planta super especial não é comum de se ver ela tem uma coloração muito característica branca dela com labelo mais rosado muito bonita mesmo também adulta com duas frentes novas de brotação que já se firmaram vai vir floração logo logo e olha só enraizamento começando tudo muito bonito separado aqui com muito bom gosto eu sou apaixonado por esse cruzamento de Rose Whisper que é uma das plantas que eu já mostrei aqui a Rose Whisper está aqui na frente esse vegetal cruzada com a Bonanza Queen Panamide que é uma catleia que a gente quase não vê em coleção ela é bem rara já é muito antiga e eu nunca vi ninguém com uma na coleção mas ela é linda cruzamento das duas eu tenho na minha coleção umas 15 plantas que já floresceram nesse lote de cruzamento e é maravilhoso essa está aqui com a folha verde grandona linda espata de floração verde aqui tem uma seca já quando essa estiver florescendo na espata seca que logo vai começar a emitir botão essa vai florescer ainda com espata verde isso é para você saber espata de orquídea você nunca corta a flor vem daqui se você cortar não vai ver floração deixando ela aqui do lado também eu mostro para você uma que é asiática muito bonita também que é a Pren Fon Yong é um nome bem diferentão essa tem coloração verde e nas bordas das pétalas ela tem a coloração da cor do labelo que é um roxo então você vê uma triangulação de verde e as pétalas e o labelo formando uma triangulação invertida na coloração roxa é extremamente linda e muito perfumada eu gravo a floração porque eu tenho todas essas plantas e gosto muito tudo aquilo de lindo que eu considero para a minha coleção quero que você tenha na sua com certeza olha que lindo aqui esse vegetal também da nossa planta que é a Alma Key Alma Key é uma planta chave em coleções que ela é amarela com labelo vermelhão bem grande e esse labelo ele é bem estriado tem linhas ranhuras que dá todo um charme para essa planta muito, muito, muito perfumada também eu já disse que ela é muito perfumada pois é olha o tamanho desse vegetal está aqui pronta para lançar a floração e ainda está brotando aqui olha que coisa maravilhosa não para de crescer e aqui por último e não menos importante nós temos uma que eu gosto bastante que é a Yong Kong ela é verde eu mostrei recentemente em vídeo aqui no canal essa floração que é muito grande o motorista desse caminhão passou aqui porque ele também quer ganhar esse kit ele quer participar e essa foi a demonstração dele de protesto porque ele não está aqui conosco aqui já secou a floração vai florescer também eu preciso falar o que? se eu fosse uma lesma um caramujo eu com certeza me fartaria aqui tira um print aí depois posta nas redes sociais e me marca o que eu quero repostar esse daqui foi a apresentação do nosso kit que tem mais dois iguais a eles agora eu vou te falar como que vai acontecer esse sorteio amigos olha só recentemente eu fiz aqui no canal Marco de Nororquídeas uma cartela da sorte com 50 nomes aí eu fiz um kit lindo com 12 orquídeas da minha coleção muito bonitas que eu considero muito importantes na coleção e anunciei isso em vídeo com um telefone do whatsapp onde as pessoas participariam e no valor de 30 reais o nome na cartela seria a possibilidade de ganhar o prêmio meu Deus do céu não deu para quem quis e eu sofri com o meu telefone com tanta mensagem tanto que depois eu preparei outros dois kits e encerrei essa fase eu falei chega tá bom agradei a todo mundo que queria porque eram muitos os pedidos e aí que foi um sucesso foi maravilhoso mas como eu já falei não deu para quem quis foram muitas as pessoas que ficaram de fora justamente porque eu apresento qualidade eu quero que você tenha isso daqui na sua coleção e como nós estamos comemorando 400 mil inscritos eu jamais poderia deixar de trazer em mais um vídeo uma oportunidade dessa para você participar e para que eu possa chegar em mais coleções de orquídeas com muitas plaquinhas azuis nos orquidários então de novo eu vou fazer a mesma coisa só que dando chance a mais pessoas participarem você que está me assistindo aqui nesse vídeo você vai fazer exatamente o que eu vou te falar para simplificar as nossas vidas na sua tela já já vai aparecer o número do whatsapp você viu esse vídeo você já sabe que custa 30 reais um número na cartela são 3 cartelas com 100 números de 1 a 100 eu vou fazer apenas 3 cartelas você nem vai pensar a partir de agora você vai mandar um oi quero participar só essa mensagem oi quero participar para esse número que está na sua tela agora você já sabe quanto custa e você já sabe qual mensagem mandar só envia essa mensagem e espere você vai receber a foto da cartela atualizada já vai escolher o seu número direto você vai fazer o pix vai escolher o número e vai esperar a cartela atualizada eu já postei vídeo mostrando o sorteio realizado o amigo que ganhou agradeço muito a confiança de vocês eu fico muito feliz por isso e eu realmente quero que você participe são 400 mil inscritos são muitas pessoas e apenas 300 pessoas vão participar não é nem 1% da quantidade de inscritos aqui no canal então se você pensar muito se você ficar querendo fazer pergunta você já perdeu começa agora no fim desse vídeo você já assistiu o vídeo você já viu as plantas você nem precisa perguntar mais nada foi tudo esclarecido no whatsapp manda a mensagem eu quero participar você já vai receber a cartela vai fazer o pix mandar o comprovante do pix e esperar a nossa festa vai acontecer muito rápido quando você pensar em assistir esse vídeo depois de publicado já vai ter acabado então eu quero que você participe não deixa para depois porque vai acabar assim ó da noite para o dia e depois que acabar chega a gente continua a nossa vida porque o nosso canal Marcos de Nororquides é um canal didático eu gosto de ensinar o cultivo para você detalhe importante o ganhador não precisa arcar com mais nenhum custo não tem frete para pagar independente se você mora do meu lado no Espírito Santo ou se você mora em Rondônia Goiás Pará se você mora no Acre não tem custo do frete porque se você é um ganhador você é um presente não tem porque você pagar o custo você vai apenas comprar o seu número na cartela pode comprar 50 números se você quiser 30 reais cada número e aí você tem a possibilidade de ser o sortudo ganhador e a nossa festa vai acontecer não tem que pagar frete é só esperar todas as orquídeas serão enviadas desenvasadas todas as raízes preservadas não tem porte de raiz porque raiz de orquídea nunca a gente corta todo o substrato é tirado é lavado é limpo todas as raízes embaladas planta por planta colocada numa caixa que será enviado por transportador então não tem porque você se preocupar ah vai extraviar correio vai fiscalizar tem nota fiscal tem autorização para enviar é tudo certinho boa sorte te espero nem pisca nem pensa duas vezes já está acabando nesse momento deixa o like nesse vídeo um comentário que eu quero saber o que você achou se inscreva no canal porque nós vamos muito adiante e daqui a pouco tem mais surpresa tchau e até o próximo vídeo